Música Pessoal, nós temos uma sexta-feira à tarde, onde o tempo segue bastante instável aqui em Tijucas e no vale do Rio Tijucas, tá? Então, temos ainda um pouco de umidade do mar avançando, temos nuvens que se formam dentro do próprio estado, então a tarde segue com um comportamento assim. Claro, com isso, possibilidade da gente ter chuva entre a tarde e a noite. Agora, é importante destacar, tá? Não é contínua, intercala com períodos mais de só nuvens ou pelo menos alguns períodos de melhoria, tá? Só que o tempo seguirá instável e aí não estou te falando só das próximas horas, mas também estou te falando do sábado, porque também vamos ter um céu bastante encoberto, também tem muitas nuvens, chuva madrugada, manhã de sábado, parte da tarde. Atenção, porque tem momentos onde a chuva aperta, pode dar uma intensidade, trovoadas, descargas elétricas mais uma vez. Todo esse pacote continua pela atmosfera muito instável que nós estamos tendo. Começa a ter umas informações um pouco melhores no final do sábado, sobretudo na noite, em direção ao domingo, quando a gente vai começar a ter mais nuvens do que propriamente chuva, porque o domingo tem essa característica, né? Tem muitas nuvens e algumas aberturas de sol, praticamente o domingo inteiro assim. Vai ter um pouquinho de umidade do mar, então um ou outro momento, até mais no final do domingo, um chuvisco, uma chuva leve, áreas próximas aos morros, pode, mas a maior parte do domingo já vai ser muito mais tranquila, já vai dar até para aproveitar mais, vai ter mais nuvens do que instabilidade, pelo menos essa é a previsão. Tá certo? Um abraço para todos vocês, um bom fim de semana. Tchau! Tchau!